Quem mora em Gaspar sabe quanto é demorado conseguir atendimento na rede pública de saúde. Está difícil, eu estou esperando uma cirurgia desde há dois anos para fazer a cirurgia na pedra da vesícula e até hoje eu não fui chamada. A cada dia que passa, a fila de espera só aumenta. Os números da Secretaria Municipal de Saúde são alarmantes. Nós temos casos de pessoas que estão há sete anos aguardando uma cirurgia, então o que a gente vai fazer? A gente vai, através do Hospital de Gaspar, que é um ótimo hospital, tem um centro cirúrgico muito bom, a gente vai começar a fazer multirões de cirurgia para que possa diminuir essa fila e trazer um atendimento efetivo para a nossa população. Além disso, a gente vai ter que investir em consulta, nós temos quase duas mil pessoas aguardando para uma consulta ortopédica. Em resposta a essa demanda, a Prefeitura lançou nesta terça-feira o programa Gaspar é Mais Saúde, um conjunto de ações a curto, médio e longo prazo. A intenção nossa foi produzir esse programa com três situações basicamente que estão detalhadas nas 15 ações. Uma delas é a questão de gestão, que passa pela otimização de recursos, rever formas, práticas e procedimentos internos do dia a dia da Secretaria para otimização de recursos. A segunda, a melhoria efetivamente do atendimento da população com mais consultas, exames e cirurgias. E por último, a adoção de práticas de prevenção de saúde com a comunidade. Entre as principais medidas está o aporte de 700 mil reais para a compra de medicamentos, além da reorganização da grade de referências e dos convênios com clínicas particulares, para a realização de 16 mil consultas, 12 mil exames e 800 cirurgias, ainda em 2018. Com um investimento de 3 milhões de reais, também estão previstas melhorias no hospital, nas unidades de saúde, incluindo a retomada da obra de construção do PS da margem esquerda. O que a gente apresentou aqui é perfeitamente viável, executável, não é apenas um plano qualquer, um número qualquer que a gente colocou aqui. Isso tudo foi fruto de muito estudo, de muito trabalho, de muito empenho de toda a nossa equipe para chegar nesses números e apresentar isso a toda a comunidade. O anúncio ocorre num momento em que a saúde de Gaspar está em cheque. A Câmara de Vereadores entrou na Justiça solicitando dados oficiais ao município. São questões relacionadas aos exames, cirurgias solicitadas pelos médicos das unidades básicas de saúde e que muitas vezes com solicitação de urgência são desqualificadas pelo médico regulador ou então não são autorizadas. Então, pela falta de informações da Prefeitura, a Câmara de Vereadores solicitou através de um mandato de segurança que as informações sejam repassadas à Câmara para que a gente possa analisar se está tudo dentro da legalidade ou se há algo de ilegal na postura.